Olá, meu nome é Amanda Grilanda e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência de como eu conheci a DF Casa. A DF Casa eu conheci há cerca de cinco anos atrás, quando eu estava em busca do meu primeiro imóvel. Na época era só eu e a minha menina de cinco anos e eu estava na busca de um apartamento. Agendei uma visita, pesquisei no site, agendei uma visita com a corretora. No dia que eu cheguei na DF para encontrar com a corretora, ela tinha tido um imprevisto, tinha saído. E aí o Felipe, que até então não conhecia, perguntou se ele poderia fazer a visita para não ter que remarcar. E ele nos acompanhou, era eu, a minha mãe, uma senhora já, e a minha menininha de cinco anos. E a minha mãe já adorou o Felipe de cara. Ficava olhando umas coisas assim, ele falava de um apartamento, ele falou de uns outros dois. Aquele que ele levou o primeiro, que era o que tinha agendado, minha mãe detestou. Ela já não gostou da portaria e já reclamou para ele. Ele falou, você arrumou um apartamento para mim, meu filho, que tem uma portaria boa, que tem um espaço para a menina brincar no prédio, que tem uma coisa, uma condição estável para ela. E chegou ao ponto da gente visitar vários apartamentos. Gostei de um apartamento, inclusive, que não era com eles, era com uma outra agência. Um corretor que eu odiava, eu nem me relacionava com ele. Era minha mãe que se relacionava com o corretor, porque ele era muito grosseiro. Mas o apartamento estava numa condição boa. A gente visitou, eu gostei. Eu falei para a minha mãe, gostei desse, mas eu detestei o cara, não quero mais ter visita nenhuma com ele. E aí passamos para o Felipe, olha, eu gostei desse, nessas condições. Eu falei, vou procurar. Visitei muitos com o Felipe, muitos. E não encontramos nenhum. Aí minha mãe pegou e falou, filho, vem cá. Vem aqui com a tia. Batemos na porta da casa da mulher, aí ele perguntou, o que a gente vai fazer aqui? Quero que você veja o apartamento, para você entender o que meu coração de mãe está falando. Que esse parece que é bom para ela. Levou o Felipe para dentro do apartamento de uma outra mobiliária. A mulher atendeu a gente, eu conheci a minha mãe. Ele viu, ela falou, meu sobrinho veio visitar e queria mostrar o apartamento para ele. Mostrou o apartamento, a gente saiu, o Felipe falou, realmente é um apartamento bom, é um apartamento bacana. Alguns dos que eu te mostrei também são bons, né? Fica à vontade para decidir. Por fim, a gente acabou optando por esse apartamento de outra mobiliária. Agradecemos muito ao Felipe. Eu ainda falei para ele, falei, olha, vou te recomendar para todas as pessoas que eu puder. Porque você foi o vendedor que me passou confiança. Existe um grande machismo na sociedade. Você ser uma mulher, mãe solo, jovem, para comprar o seu primeiro imóvel, rola um medo absurdo de você ser enrolada de todas as formas possíveis e imagináveis. É que nem quando a gente vai com um carro no mecânico. E o Felipe me passou confiança. Tanto que depois eu indiquei várias pessoas para ele. E foi assim que eu conheci a DF, né? A DF eu conheci através do Felipe. Três anos depois eu voltei na DF. Eu recebi um dinheiro que veio de herança do meu pai. Era um dinheiro que daria para eu dar uma entrada agora numa casa. Eu já estava casada. Eu já tinha uma outra filha. E queria comprar uma casa. Queria sair do apartamento e ir para uma casa com um quintal. Queria um quintal que tivesse cachorro. Criar um cachorro, né? No apartamento não dava. Eu queria ter um cachorro que eu precisava de um quintal. E aí eu falei para o meu marido. Eu falei, olha, agora que a gente tem o dinheiro para dar para a entrada, a gente tem que primeiro saber o que a gente vai fazer. Porque eu tenho que vender o apartamento. Mas eu tenho que comprar uma casa. Eu não sei se você começa a procurar uma casa, se você começa a vender o apartamento. O que eu vou fazer? Porque se eu vender o apartamento, eu não tenho onde morar. Mas eu preciso comprar a casa. Fiquei naquela dúvida de fazer com o dinheiro. Alguns falavam para investir, esperar um pouco. Falei para ele, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso falar com o Felipe. A minha mãe falou, Amanda, quem é Felipe? Falei, então, Felipe foi um cara que me atendeu há três anos atrás quando eu comprei esse AP. E é a pessoa que borrou o meu imobiliário em quem eu confio. Nem sabia que o Felipe agora era o popular, que fazia podcast e tudo mais. Aí cheguei na recepção e falei, olha, eu preciso falar com o Felipe. Ele te atendeu? Você é cliente dele? Eu falei, eu sou cliente dele. Ele te vendeu o que imóvel? Ele não vendeu imóvel nenhum. Fala para ele que é a prima. Aí ele me falou, oi, prima, lembra de mim? Três anos atrás. Ele lembrou. Ou pelo menos, eu me juro super bem que lembrou. Imagina, ele lembrou sim, porque eu mandava vários contatos para ele. A gente corte a foto no ato dos filhos, no do outro. E aí ele me atendeu, me orientou, falou, ó, vou te passar para um corretor. Falei, não, eu já até fiz algumas pesquisas pela ADF e tenho umas visitas para fazer, mas eu queria uma orientação e tal. Ele me deu umas orientações, falou, quem vai te atender? Eu falei, o Alberto. Falei, meu, você está em ótimas mãos. O Alberto é ótimo. Qualquer coisa que você precisar, tiver alguma dúvida, me chama. Comecei a visitar casas com o Alberto. Não vou mentir, comecei a visitar casas com outras imobiliárias também. Era um monte de imobiliária. Eu estava procurando uma casa que eu precisava, era difícil de achar. Eu queria uma casa que estivesse dentro de um valor X, que tivesse três quartos e tivesse um quintal. O que eu achava era uma casa que precisava de tanta reforma, que eu ia precisar de um dinheiro absurdo. Além do dinheiro da entrada, eu ia precisar de um dinheiro absurdo de reforma. Ou eu encontrava sobradinhos, muito apertadinhos, sem o meu quintal. Os corretores perguntavam, você tem cachorro? Eu falava, não, mas eu vou ter. E eu já estou pensando no quintal do meu cachorro. Inclusive, comentei isso com o Alberto na época. Aí eu visitei uma casa coberta, uma casa maravilhosa. A casa era ótima, mas eu detestia a localização ou a localização ruim. E eu pensava nas minhas crianças, quando fosse crescer, pegar ônibus. Eu falei, não vai rolar. Quando eu visitei essa casa, a mulher tinha quatro crianças, dois gêmeos. Eu falei, que lindo o seu gêmeo. E eu com uma bebê, né? De seis meses. Ela disse, toma cuidado. Eu vi que todo mundo que visita a casa é engravida. Três meses depois eu estava grávida. E aí, falei para o meu marido, meu, agora mais do que nunca a gente tem que ir para outra casa. A gente tem que achar a nossa casa. E comecei a insistir na busca pela casa. Mas isso começou a me deixar muito ansiosa. Grávida, aquilo acabou comigo. Falei, parei. Falei para todos os corretores, olha, eu parei. Não estou mais procurando casa. A taxa selic está muito alta. Eu não estou num bom momento. Eu vou dar uma pausa. Vou deixar meu dinheirinho parado. Daqui um ano eu volto a procurar casa. E os corretores falaram, ok. O único que não falou ok foi o Alberto. O Alberto falou assim, não, tá bom. Mas precisava de alguma coisa, eu estou aqui. Eu falava, não, está ótimo. Se você ver um achado, eu falava para ele, olha, eu sei que o que eu quero é um achado. Mas os achados aparecem. Uma hora, alguém precisa vender uma casa rápido, dar uma baixada no preço. E eu vou estar ali. Se você ver uma casa que tiver as minhas diretrizes, você lembra de mim. E o Alberto lembrou. Dois meses depois, o Alberto me mandou uma casa. Alberto, essa casa parece boa, mas esse bairro está longe. Ok. Falei, olha, obrigada por lembrar de mim. Ninguém mais está me mandando mensagem. Eu realmente vou comprar só no ano que vem, mas obrigada por lembrar de mim. Dava mais uns dois, três meses, o Alberto me mandava outra casa. Olha, Alberto, essa parece legal, mas o quintal para mim é pequeno. Na verdade é garagem. Se eu tiver que colocar o carro, não tem mais quintal, o cachorro vai acabar arranhando meu carro, o Alberto. Não vai dar. Dava risada e falava, tá bom. E o Alberto foi o único que não desistiu de mim. Ele visitou uma casa recentemente, ele saiu da casa e falou, Amanda, visitei uma casa e eu acho que essa é a sua casa. Ó, eu não postei ainda, mas eu vou te mandar duas fotos. Ele me mandou uma foto do quintal. Quintal dos meus sonhos. Aquele, ó, até me arrepia. Aquele quintal largo, o fundo coberto, até uma churrasqueira. Era tão difícil que eu queria que churrasqueira era brinde. Jamais pediria, né, na descrição. Eu falei, Alberto, eu gostei dessa. Marco uma visita? Ele falou, ó, eu vou marcar. Mas eu já vou te adiantar que a proprietária quer vender rápido. Ela colocou num monte de imobiliária. E aí a gente marcou uma visita no outro dia. Visitei a casa. Olhei pra casa. A partir do momento que eu passei do portão pra dentro, tudo na casa me agradou. Tudo. As minhas crianças, os meus pequenos, agora já o bebê de um ano e meio, minha menina de dois, uma de onze. Os pequenininhos corriam pela casa e aquilo parece que ia aquecendo o meu coração, sabe? Eu falava, é isso que eu tô procurando pra mim. Um espaço pros meus filhos brincar. E na hora eu falei pro proprietário, eu falei, olha, eu não vou mentir. Tem gente que vem e faz um jogo de cintura. Ah, eu estou analisando, eu vou procurar, precisa fazer muita reforma, vamos abaixar o preço. Eu falei pra ela, não, a sua casa é tudo que eu procuro. Eu só preciso dar uma olhada no bairro, né? Umas coisas de locomoção. Não era bem esse o bairro que a gente queria, tá próximo, mas não era bem isso. Mas a casa era tudo que eu queria. Ela falou, fica à vontade. No outro dia o Alberto me liga, manda. A proprietária falou que uma moça que tinha visitado antes por outra imobiliária quer fechar a casa. Eu falei, ah, Alberto, então tá bom. Eu esperei até agora, né? Eu já tô esperando há quase dois anos. Tô há dois anos já nessa jornada, eu nem tava procurando agora. Se ela vai vender, eu não vou me intrometer, né? Deus vai arrumar a minha. Eu tô esperando até agora o meu achado. Se não for, é porque não é pra ser. Fiz o discurso, ele falou, não, concordo com você. Na hora certa aparece. Deu 15 minutos, eu liguei de novo pra ele. Não, Alberto, meu coração não tá em paz, não. É a minha casa. A gente achou a minha casa. Não deixa eu perder a minha casa, Alberto. Fala com ela. Ele, não, pera aí que eu vou resolver então. Mandou mensagem pra ela. Aí a proprietária falou, olha, se ela quiser, eu fecho com ela. Porque eu criei as minhas filhas aqui. Eu sou professora. A proprietária também é professora aposentada. E eu falei pra ela, eu queria um quintal pra brincar com os meus filhos. Pra criar os meus filhos. E ela falou, as minhas filhas brincaram nesse quintal a vida inteira. E aí ela falou pro Alberto. Ela falou, olha, eu liguei pra você pra te avisar que a outra moça queria dar entrada justamente pra saber se a jovem das crianças não ia querer ficar com a casa. Porque se ela quiser, eu dou prioridade pra ela. Porque essa casa criou os meus filhos. E é o que ela busca. E eu ia ficar feliz de passar um ambiente que eu gosto tanto pra alguém que gostou tanto da casa. E aí a gente chorou. Eu, ela, já viramos amiga, inclusive. E falamos, não, negócio fechar. E agora, comprei a minha casinha, o meu quintal. Não paro de pesquisar cachorros. Pobre do meu marido. Ele que lute. Ele fala, Amanda, temos três crianças, meu bem. Cadê o nosso juízo? Eu falo, falta-me o cachorro. O cachorro vai de vir. E aí eu sou muito grata à DF Casa. Muito grata ao Felipe. Por toda a paciência que teve. Mesmo não sendo vendedor, sempre me atendeu absurdamente bem. Sempre me orientou. Sempre foi muito sincero. É uma pessoa que me faz extrema confiança. Muito grata ao Alberto, porque não desistiu de mim. O Alberto realizou o meu sonho. E eu falo isso pra ele. Que é muito fácil você vender casa. Mas não é sempre que a gente encontra o sonho das pessoas. E às vezes quando a gente tá ansiosa pra comprar a nossa casa, você tem um dinheirinho e tem oportunidade, você fica tão ansiosa que você acaba comprando o que não era o seu sonho. O vendedor dá uma enroladinha, ele dá uma pressionada e você acaba cedendo, sabe? Não, você tem razão. Eu acho que eu concordo. Eu vou fechar nisso. E todas as vezes que eu falo pro Alberto, Alberto, eu acho que não é isso que eu tô procurando. Então vamos procurar mais. Vamos procurar junto. E ele não esqueceu de mim. Ele encontrou e me ajudou a realizar o meu sonho. Eu sou muito grata a ele por tudo isso. E acho que é isso. Eu deveria ter feito um texto mais curto, mas eu falo bastante. E a minha relação de gratidão com a DF é muito grande. Muito grande mesmo. E aí E aí E aí E aí